Falando em mercado de trabalho, existem outras vagas disponíveis aqui na região que não só no comércio, viu? Tem muitas oportunidades e a gente vai mostrando pra você essas oportunidades ao longo da semana. Dá uma olhada no que tem disponível nesta sexta-feira. Em Arasatuba, vagas para atendente, auxiliar de cozinha, corretor de imóveis e manicure. As informações estão no site arasatuba.sp.gov.br barra Balcão de Empregos. Em Presidente Prudente, as vagas são para carreteiro, encanador, soldador e eletricista. Informações no e-mail balcão.sp.gov.br. Em São José do Rio Preto, as vagas são para técnico de enfermagem, soldador, pizzaiolo e porteiro. Informações no site riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. Lá no nosso portal tem outras vagas como Vendedor em Nova Granada, Analista Desenvolvedor de Software em Panorama e Motorista em Pereira Barreto. É só você acessar sbtinterior.com barra Empregos. Tem muito mais pra você. Obrigado. Obrigado.